Mas conta aí, foi tão emblemática e bonita quanto a abertura dos Jogos Olímpicos? Eu não sei se você teve oportunidade, o ouvinte da Jovem Pan teve oportunidade, eu gostei. Da Olimpíada e também da Paralimpíada. É claro que há momentos, há deslizes, enfim, houve um momento, a gente estava falando de superação agora há pouco, não sei se você viu a cena da ex-corredora, a Márcia Mausá, que enfim, no momento que ela estava fazendo o deslocamento da tocha, ali naquilo que é o gramado do Maracanã, que estava coberta, claro, por um tapum, por conta da apresentação da Paralimpíada, ela acabou, enfim, escorregando, caiu no chão, a tocha caiu da mão dela, enfim, o Maracanã, enfim, entendeu o momento de superação e levantou-se e aplaudiu de pé aquela cena que realmente é uma das lembranças que nós temos da abertura da Paralimpíada. Agora, foi um show impressionante, enfim, bastante inclusivo, com muita pirotecnia, com muita tecnologia, aquele coração pulsando do Vicky Muniz foi muito legal, as peças iam se encaixando, cada delegação que entrava tinha uma peça de um quebra-cabeça e ninguém sabia o que ia ser o quebra-cabeça no final das contas. Na verdade, era um coração que, enfim, com todas as suas artérias lá, ia pulsando, mostrando a importância desse órgão para a vitalidade das pessoas. Meu caro, o Edgar teve até, não sei se dá para chamar de paratleta, ou teve uma pessoa em uma cadeira de rodas que fez uma descida numa rampa de 15 metros na contagem regressiva, foi simplesmente sensacional. Eu gostei da maioria da parte da festa, tem alguns momentos que eu achei um tanto quanto pouco estimulante, já que falamos de estímulo, né, meu caro de gás, mas foi assim também na Olimpíada. E a chamar a atenção também para o talento, para o balé, entre o homem e a máquina. Na Paralimpíada, há uma integração, muitas das vezes, muito sinérgica, muito próxima, né, meu caro de gás, entre a máquina e o ser humano. E no caso aí, a americana Amy Purdy, que é paratleta, é atriz, é modelo, bailou ao som de Vila Lobos pelo gramado Maracanã, interagindo com uma máquina industrial, um robô industrial que é utilizado em montadoras de veículos. Foi simplesmente sensacional, não só pela plástica, mas também pela beleza e pela importância, pela representatividade, pelo simbolismo da interatividade entre a máquina e o paratleta. Foi um momento bonito mesmo, foi um momento comovente. E também o do Clodoaldo ali, né, depois da corredora que teve lá o incidente com ela, ele assumiu a tocha e frente à impossibilidade de subir a escadaria, quando teve aquela trucagem que a escada se transforma numa rampa também, foi interessante. Foi um momento de aplausos do público presente. É, a escada virou uma escada rampa, né, e chegou até a Pira Olímpica, que é um dos marcos indubitáveis da Olimpíada, Paralimpíada, aquela plástica daquele objeto em movimento com espelhos imitando o sol, a chama refletindo no espelho e, sinceramente, eu não vi nada igual em termos de Olimpíada, em termos de Pira Olímpica, nos últimos anos, achei de extrema criatividade. Você sabe quem estava lá e que foi vaiado, meu caro? Então, eu queria saber se o Temer se superou, Olímpica. Oi? Eu queria saber se o Temer se superou. É, não, porque ele bateu o recorde, foi vaiado de manhã no desfile militar e à noite no Maracanã. Enfim, já estava certo e garantido, né, meu caro? Líquido e certo, enfim. Apareceu pouco, estava acompanhado da patroa, a dona Marcela, com um belo vestido azul, e ela é bela também, com todo respeito, meu caro Michel Temer. Mas as vais foram despedidas, aqueles gritos de Fora Temer, Fora Temer, que já tinham acontecido também um pouco mais cedo, mas aquela história, né? Você já até citou, não foi? O Nelson Rodrigues dizendo que até Minuto de Silêncio é vaiado no estádio do Maracanã. Nada que tenha tirado o brilhantismo, a beleza, o brilho, o encantamento desta festa. Pra lá, inclusive, agora é competição aqui no Rio de Janeiro, Paralimpíada, até o próximo dia 18. E a cidade já está com um trânsito caótico, problema nas vias, tem problema também no metrô. Enfim, é uma competição que está acontecendo com a cidade rodando, girando, na sua normalidade, na sua naturalidade. Não tem férias nas escolas, não tem férias nas empresas, tampouco tem feriado. Foram quatro durante o período Olímpico, meu caro amigo estimulante, Ed Show. Valeu esse Rodrigo Viga falando com a gente.